E aí galera, professor Adriano aqui no canal Historiografando no YouTube e também no Instagram HistoriografandoTube E gente, eu lancei uma enquete no Instagram perguntando a vocês o que vocês queriam ver na nossa live Se era assunto PM Pernambuco, PM Alagoas, Tocantins, Pará, a gente fez essa enquete Ontem, quando estava pau a pau, 30 a 30, o número de votos, de votantes, digamos, de escolha Entre Alagoas e Pernambuco, o professor Tiago do canal Geografia 2.0 entrou em contato comigo E teve uma brilhante ideia que eu nunca tinha pensado Era fazer uma live entre esses dois canais que realmente são os canais que está mudando a vida do concurseiro Está mudando a vida da concurseira Então eu disse, na hora, professor Tiago, é um prazer, uma satisfação estar com você fazendo essa live para o nosso público Então, gente, não deixa de votar, não deixa de opinar lá no HistoriografandoTube, certinho Sobre a nossa live, o que você quer ver, o que você quer que aconteça Estava pau a pau ontem, 30 a 30, Pernambuco e Alagoas Então, corre lá, tem outras opções também, não são só essas, mas é a que estava acirrada Dá a sua opinião e a gente vai acatar, a gente vai sentar, eu e o professor Tiago Após vocês escolherem o que vocês querem na nossa live Show de bola, gente! É isso aí, abração para o professor Tiago Geografia 2.0 é o canal lá no YouTube Para o concurseiro ou para a concurseira Que realmente deseja estudar Tem o canal Historiografando aqui no YouTube também Para você que quer estudar também intensivamente para um dos nossos cursos Então dá uma passadinha, fala comigo, com o professor Tiago Que a gente vai facilitar a tua vida, tá pessoal? A gente está aqui para melhorar o teu passo Trilhar um atalhozinho diferente para a tua aprovação Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro Corre lá no Insta, vai votar O Instagram é o HistoriografandoTube Eu creio que o professor Tiago também vai fazer a enquete lá também A gente vai associar e juntar o que vai ser feito para vocês Forte abraço, contem sempre com o canal Historiografando Fiquem com Deus!